Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da noite especial. Nessa noite nós vamos orar para que as maravilhas de Deus aconteçam na sua vida. A Bíblia diz que Pedro havia trabalhado a noite inteira, jogado as redes, não tinha apanhado peixe nenhum, mas Jesus apareceu e mandou ele voltar para o mar e jogar novamente as redes. Pedro obedeceu ao Senhor Jesus e foi aí que ele fez uma pesca maravilhosa, a maior pesca da vida dele. Então a nossa oração dessa noite será para que as maravilhas de Deus aconteçam na sua vida. Se você crer no Senhor Jesus, tudo é possível. Você pode até já escrevendo aqui nos comentários qual é o milagre, qual é a maravilha de Deus que você quer que aconteça na sua vida. Já pode escrevendo aqui. Você que está pela primeira vez no canal, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Agora, aproveite agora antes da oração, se inscreva no canal. Junte-se aqui às milhares de pessoas que têm sido abençoadas com as orações do nosso canal. Acione o sininho, todas as notificações para você receber os avisos quando colocarmos novas orações. E se você quiser mostrar a sua gratidão, dê o seu like, procure a mãozinha, o joinha aí, deve estar para algum lugar. Dê o seu like e assim você vai mostrar a sua gratidão. Compartilhe essa oração e fale desse canal para os seus amigos. Vamos orar? Vamos então agora pedir a bênção de Deus. Vamos orar para que as maravilhas de Deus aconteçam na sua vida. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nós entramos na tua santa e poderosa presença para realizar a nossa oração da noite especial. E nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de falar com o Senhor, de buscar a tua presença, de buscar a tua ajuda, meu Pai. E nessa noite, eu peço ao Senhor que venha abençoar a vida dessa pessoa, como o Senhor abençoou a vida de Pedro e dos seus amigos quando estavam trabalhando, Senhor. A tua palavra, meu Deus, ela diz que eles haviam trabalhado a noite inteira. A noite inteira eles haviam lançado as redes e não haviam apanhado nenhum peixe. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor mandou eles voltarem para o mar e lançarem as redes, eles obedeceram confiando na tua palavra. E foi aí que eles fizeram a pesca maravilhosa. Meu Deus, hoje existem pessoas que também estão cansadas de lutar e não ver resultado. Pessoas que agora mesmo estão aqui, orando comigo, ouvindo essa oração, e muitas das vezes elas se sentem cansadas de tanto lutar e não ver nada acontecer em suas vidas. Pessoas que têm lutado para pagar suas dívidas, para manter as portas do seu negócio abertas, para pagar o aluguel, para mudar de vida, têm trabalhado, têm lutado, têm lançado as suas redes, mas não apanham nada, Senhor. Pessoas que estão cansadas de viver doentes, cansadas, meu Deus, de pegar o seu salário, a sua aposentadoria e depois deixar quase tudo na farmácia, de tantos medicamentos que elas estão tomando. Pessoas que estão cansadas, meu Deus, de serem maltratadas e desprezadas dentro de casa. Pessoas que estão cansadas, meu Pai, de serem humilhadas. Mas quando Pedro já estava se preparando para ir embora, o Senhor disse, volta, lança as redes, porque eu estarei contigo. E ele fez a maior pesca da vida dele. Foi a pesca maravilhosa. Ah, meu Pai! Então, nessa noite também, o Senhor já está abençoando essa pessoa. E ela não vai desistir de lutar. Ela não vai desistir de buscar a bênção, de buscar a resposta, de buscar a solução para os problemas que ela está passando. Ah, meu Deus, ajude essa pessoa. O Senhor não ajudou Pedro, que era pescador? O Senhor não ajudou aqueles homens que eram desprezados na sociedade, que nem estudos tinham? Mas o Senhor os ajudou. Então, eu te peço que, nessa noite também, o Senhor ajude essa pessoa que está agora com lágrima nos olhos, que está agora triste, que está agora desanimada, cansada, que está agora, meu Pai, querendo socorro, Senhor. Ajuda e abençoa em nome de Jesus. visita a cada pessoa também, que deixa o seu pedido de oração aqui agora. Cada pessoa que deixa o seu pedido de oração, o seu milagre que ela precisa na vida dela. que a proteção do Senhor, que a proteção do Senhor esteja sobre essa pessoa, sobre a família dela, sobre os filhos, sobre a casa, o casamento, sobre tudo, meu Pai, no nome de Jesus. que a tua luz brilhe intensamente e abençoe a vida dessa pessoa que ora comigo, nessa noite, no nome de Jesus. abençoa esse que trabalha, como Pedro trabalhava à noite na pescaria, então abençoa esse também, guardando e protegendo. Nós te pedimos isso nessa noite e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Muito bem. A nossa oração da noite especial está feita. Se você ainda não escreveu, vai escrevendo agora o seu pedido de oração para que eu possa continuar orando por você na casa de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, Deus abençoe. Não saia daqui sem se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante e vai abençoar a sua vida. Então clica no botão aqui abaixo do vídeo de inscrever-se, procure aqui e se inscreva no canal. Acione o sininho, todas as notificações para você receber o aviso quando colocarmos aqui novas orações. E você que quer mostrar o seu agradecimento, é muito simples. Dá o seu like, isso no joinha aqui embaixo, clica aqui, dá o seu like. Também compartilhe essa oração com quem precisa e divulgue o nosso canal. Eu vou deixar mais orações aqui, aparecendo aqui no final do vídeo. Deus abençoe e até a próxima oração da noite especial. Fica com Deus. Fica com Deus.